Oi gente, eu sou a Isa Naliati, sejam bem-vindos ao meu canal, já se inscreve aí nas nossas redes sociais, os links estão na descrição, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam e não se esquece de se inscrever lá no Instagram, porque já começou a liberação de arquivos, a gente tá entrando aí na semana de Páscoa, já tem na arquivo disponível pro dia da mulher então corre lá, porque alguns arquivos são fixos e outros são temporários, ou seja, eu posto e depois eu tiro, então não adianta falar isso, eu perdi isso, eu não recebi, depois eu só envio pra membros, então corre lá pra não perder nada hoje eu vou ensinar pra vocês um kit que vocês me perguntaram, me pediram, antes mesmo de eu ter o canal, vocês já queriam esse kit, que é o kit festa na sacola que é uma ótima opção pra essa época de pandemia, aí pra festinha, comemorações à distância, tá? e depois também pra comemorações, aí depois que a gente voltar a nossa rotina normal, aí pra comemorações em festinhas escolares, aí pras crianças, é muito legal o que que tem aqui dentro? São três potinhos, eu vou ensinar direitinho onde encontrar cada item que compõe essa sacola justamente porque ela toda medida, ela foi pensada pra cada um desses itens então não adianta você comprar o potinho X, ou fazer assim, assado, porque senão você vai ter que readaptar então são três potinhos que cabem certinho aqui, ó, tá vendo? aqui ó, esse aqui de salgado, eu vou mostrar direitinho a medida suspiro tem mais aí um saquinho de guloseimas e um refri de 200ml a sacolinha, ela é reforçada, vou mostrar tudo direitinho pra vocês uma questão que eu sei que vocês vão me perguntar é que é muito importante qual o custo de produção e quanto que eu devo vender? o meu custo de produção é muito baixo eu consigo aqui na minha cidade encontrar a folha do papel craft muito barata cerca de 15 centavos, o potinho sai 20 centavos então todo esse custo pra mim sai em torno de 2,10 a 2,50 depende também do tipo de potinho porque eu não me apego a nenhum fornecedor eu compro nessas lojas de embalagem que ele tem a medida certa do potinho é 9 por 5 e ele tem 120ml capacidade de 120ml Isa, por quanto que eu devo vender? essa é uma questão muito importante e delicada porque às vezes a sua necessidade não é igual a minha você pode vender mais caro do que eu ou mais barato do que eu isso depende de quanto que você encontra essas matérias-primas você consegue ter um preço bom? você tem facilidade pra esse tipo de produção? porque algumas pessoas têm uma dificuldade maior pra fazer trabalhos manuais eu particularmente optei por trabalhar com máquinas eu tenho aqui 4 camel 3 no meu ateliê e eu faço o processo, as minhas bases são bases estendidas eu optei por trabalhar no segmento de escala, entendeu? de uma produção escala é o tipo de coisa que eu gosto de fazer e eu não gosto de entregar nada montado porque cliente, então eu produzo um monte de espaço e faço um videozinho já padrão pra todos os meus clientes falando assim ó, é a montagem assim, assim, assim então se você gosta de fazer esse tipo de trabalho manual não gosta, vai acrescentar um valor a mais aí da sua mão de obra tudo depende de você eu vendo 12 kits por 135 reais sai cerca de 11 mais cada kit então, ou seja, são 12 kits no valor de 135 reais e que eu tenho um custo de produção aí de 2,10 então é isso, vamos pra montagem bom gente, eu já tô aqui com a base da sacola, tá? a sacola é muito simples de cortar, tá? ela já vai estar com as marcações aqui nesse caso eu cortei com a máquina por isso ela já tá com os furinhos mas você só tem que cortar e pra vincar, pra quem não tem aí a máquina vai fazer manualmente é só você posicionar aqui com o estilete ao contrário fazer assim você já vinca a sua sacola, tá? no caso aqui já está pontilhado porque eu fiz o vinco na máquina então aqui é tranquilo vamos vincar todas as partes primeiro essa sacola aqui ela tem 17 de comprimento 16 de altura e 10 de largura eu gosto de usar cola pano ela cola super bem e muito rápido eu já falei aqui em outros vídeos eu gosto de usar pincel de maquiagem porque ele desliza muito melhor do que os outros pelo menos pra mim eu adorei assim eu não troco mais e aí Música Colocar aqui o adesivo da frente Música Então aqui eu vou mostrar como que ela vai ficar Os itens que a gente vai colocar Os potinhos medidas direitinho Pra vocês saberem como que vocês vão Comprar o kit na sua casa Agora a gente vai colocar aqui a tag A fita é um metro de fita Música Aqui a segunda tag do verso que eu gosto Eu acho que fica bem charmosinho Música A gente dá o nó Reforça bem esse nó Porque ele vai ter que aguentar o peso De todos os itens Depois de pronto Música Já tá ficando aí com carinha de sacola Agora eu vou colar o fundo Música Olha gente que graça que fica Essa sacola Ó A alça fica num tamanho bom Usando um metro de fita Música E ela fica reforçada Tá Aqui ó Essa parte aqui do fundo Ela fica super reforçada Agora vamos montar a parte de dentro Que tem que casar todos os itens Ou não faz sentido você vender o kit já pronto O potinho que eu uso É o potinho que ele tem Nove centímetros de diâmetro E cinco centímetros de altura É um potinho de cento e vinte ml Esse daqui ó Não tem marca específica Então vocês procurem aí Se basear na altura E no diâmetro Pra caber direitinho na sacola Aqui ó Tem algumas sugestões São três potinhos que cabem Eu tenho aqui quatro sugestões Mas são três que cabem aqui Nessa sacola Então aqui ó Pra colocar os salgadinhos Aqui ó Tem cinco brigadeiros Mas dá pra colocar até mais um Aqui no caso seis De tamanho bom Também naquele bem pequenininho Aqui ó Três suspiros recheados Carolina Então assim É um potinho Que pra uma pessoa Pra ser uma porção individual Pra você entregar pra alguém É muito legal Eu ia adorar ganhar um kit desse gente E aí o que você vai fazer Você vai pegar o selinho O selinho é 3.8 milímetros Nesse caso aqui Que eu utilizei E aí eu coloco aqui ó Nesse tipo de potinho Tá Aí a gente vai colocar aqui ó Comportar aí os três potinhos Olha que legal Aqui nesse espaço A gente vai colocar aí O refrigerante de 200 ml O adesivo do refrigerante Ele tem 16,5 por 2,5 tá Você pode fazer aí no gloss adesivo Ou no gloss normal O 180 mesmo Olha que gracinha que já ficou E aqui pra finalizar A gente vai colocar um saquinho impresso Se você não conseguiu fazer o saquinho Ou se você não sabe Como fazer o saquinho Eu vou deixar o card aí do vídeo Pra vocês aprenderem Caso você não consiga fazer o saquinho Ou não queira fazer o saquinho impresso Você pode colar um adesivo aqui também Não tem problema algum Eu vou montar ele aqui Algumas pessoas me perguntam Como que você monta o saquinho Pra ele ficar em pé Ter base Só dobrar aqui ó Mais ou menos 2 centímetros Pra dentro e pra fora Vim tá bem Vamos enfiar a mão aqui ó Assim ó No caso aqui Eu vou colocar uns biscoitinhos Só dobrar o saquinho Vou colocar aqui também um adesivinho Pra ficar bonitinho Olha que gracinha E aí o saquinho vem aqui Esse é o nosso kit festa Gente fala se não é um arraso Vocês vão vender muitos Isso aqui gente Muito É que nem eu falei Nas opções Você pode vender Tanto pra agora Nessa época de pandemia Pra festinha na sacola Aquela coisa de chá Chá maternidade Chá reata Ou festinha aí Das crianças no condomínio Enfim Isso aqui é muito legal Pra não aglomerar Isso aqui é bem legal Você entrega pro seu convidado Ele vai Tá tranquilo E é muito Cabe tudo certinho Por isso que eu falo Da importância das medidas Cabe tudo perfeitamente Aqui ó O potinho ele tá bem rente Aí a sacolinha Por isso é importante A medida que eu te passei 5 por 9 Tá muito maior que isso Tá vendo Ele tem um espaço bem pequeno Pode ser que não dê certo Então gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa seu like Comenta aí Se você gostou E eu vejo vocês no próximo Tchau